Oi, turma! Vocês assistiram o vídeo para aprender frente e costas? Então, agora eu vou propor uma atividade bem divertida para vocês fazerem em casa. Chama seu mestre e mandou, ok? Peçam ajuda de alguém para brincar. Seu mestre mandou fazer o quê? Ficar de frente. Olhem aí as crianças de frente para nós. Seu mestre mandou fazer o quê? Ficar de costas. Olha a menininha de costas para nós. Menininho, menininho. Seu mestre mandou fazer o quê? Ficar de costas novamente. Prestem atenção para não fazer errado, hein? Seu mestre mandou fazer o quê? Ficar de costas novamente. Olha aí o bebezinho de costas. Seu mestre mandou fazer o quê? Ficar de costas novamente. Prestem atenção para não fazer errado, hein? Seu mestre mandou fazer o quê? Ficar de costas. Olha aí a professora e aluna de costas para a gente. Seu mestre mandou fazer o quê? Seu mestre mandou fazer o quê? Ficar de frente. Olha o menininho brincando. De frente para nós. Seu mestre mandou fazer o quê? Ficar de frente para nós. Olha aí. Então, essa brincadeira se chama Seu mestre mandou. Eu quero que vocês façam aí na casa de vocês. Seu mestre mandou, fica de frente. Seu mestre mandou, fica de costas. Não esqueça de mandar um vídeo para eu ver se vocês aprenderam direitinho o conceito, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau.